Através do governo estadual, o programa Ceara Cred foi implementado em meio à pandemia para trazer para o pequeno empreendedor cearense uma possibilidade de aumentar e expandir o seu pequeno negócio. Através de um período muito difícil e conturbado para a economia brasileira, o programa foi a chave para a solução de muitos problemas de pequenos empreendedores que agora tinham uma saída e uma forma de ampliar o seu pequeno negócio através do crédito que era encaminhado pelo próprio governo do estado. Após um ano, os dados são muito positivos e aqui em Canindé, muitos dos pequenos empreendedores que se beneficiaram através do Ceara Cred hoje em dia contam com estabilidade e um bom negócio. Elomar Vasconcelos é o vice-prefeito do município de Canindé. Ele fala a respeito de como o Ceara Cred impactou de maneira positiva a vida do pequeno empreendedor canindéense. Exatamente. Aqui no nosso prédio do vice-gabinete também funciona mais dois setores, que é o setor do Ceara Cred e o setor do CIM e DT. O Ceara Cred foi um programa criado com o governo do estado, através do governo Camilo Santana, no período da pandemia, uma forma de dar um suporte, um incentivo para os pequenos empreendedores. Aqueles empreendedores que são vendedores de picolé, que têm salão de beleza, uma pequena padaria, uma lanchonete. Então, veio para dar um auxílio, como se fosse um empréstimo, que esse empréstimo não tem juros, tem dois anos de carência. Então, é um programa que deu um suporte muito grande. E nós aqui, o nosso gabinete, a Prefeitura Municipal de Canindé, vem dando todo o apoio, onde instalamos aqui no nosso prédio, dando um apoio. E a equipe celebra, podemos dizer que celebrou o final do ano, o encerramento do ano, com conquistas importantes. Hoje, Canindé é referência do programa Ceara Cred para o estado de Ceará. Nós já foram liberados mais de um milhão e meio de recursos para os pequenos empreendedores. Não só empreendedores, você pode também ter acesso através do próprio seu CPF, desde que seja para investimento, para aplicar esse recurso, onde os interessados entram no site do Ceará Cred, ou podem vir até aqui no gabinete do vice-prefeito, no setor do Ceará Cred, que os agentes estão à disposição para orientar, para escrever, e aí eles passam pela triagem. Há um cruzamento dos dados e passam pela triagem, passam pela entrevista para quem quer aplicar esse recurso, e, de acordo com a necessidade dele, é liberado o valor, que varia de R$ 500 até R$ 5.000. Então, é algo oportuno para esses pequenos empreendedores do nosso município de Canindé, que é grande. Canindé é uma cidade de Romaria. As pessoas se preparam muito para esse período para receber os romeiros, na questão de lanchonete, na questão de restaurante, de quentinhas e tal. Então, foi liberado, ano passado, R$ 1.500.000. Então, é um valor significante, é um bom volume, que aí está fomentando mais ainda a nossa economia, do nosso município de Canindé. Então, é um programa de muita valia, e as pessoas que se inscreveram, ou que ainda não se inscreveram, se inscrevam. Tanto podem entrar pelo site do Ceará Cred, na plataforma, e aí lá você fica aguardando que o agente do Ceará Cred vai entrar em contato para fazer uma entrevista, fazer uma visita, e depois ser liberado o recurso. Também, como eu já falei, pode se dirigir até aqui ao setor do Ceará Cred, que funciona dentro do prédio do vice-cabinente da Prefeitura, e tirar todas as informações com os nossos agentes do Ceará Cred, que estão aqui à disposição. Com certeza, neste próximo ano de 2023, vendo o benefício que o Ceará Cred trouxe para o município de Canindé, certamente o investimento vai aumentar, e a adesão por parte de muitos pequenos empreendedores também possui a tendência de aumento. Agora, eles sabem que tem aonde recorrer, que podem contar com o auxílio, que irá os ajudar caso passem por crises. O programa certamente veio para ficar, e através dos seus muitos benefícios, com certeza vai impulsionar cada vez mais a economia e a geração de empregos em todo o estado do Ceará. As imagens são de Naldo Pinheiro, eu sou o João Lucas, retornando para os estúdios.